Por que que essa moda marquês é tantaço? Que eu lembro dela agarrada em mim Enquanto a cidade dorme, eu aqui me lembro Quanto tempo Quanto tempo A gente já não fica junto mais em um momento Quanto tempo Quanto tempo Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança me deixou assim Querendo ter você de novo agarrada em mim Desculpe se eu senti saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem, quero amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem, eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança me deixou assim Querendo ter você de novo agarrada em mim Desculpe se eu senti saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem, quero amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem, eu estou aqui sozinho Vem, eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Vem, quero amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem, eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Com vontade de te amar Vem, eu estou aqui sozinho Obrigado.